Com leis que são favoráveis, impostos que apareciam, polícia que protege, apresenta uma verdadeira ditadura, impõe a sua exploração através do Estado, seja qual for o regime. Vite a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar, muita força para pouco dinheiro, e vite a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Não me digas que não me compreendes, quando os dias se tornam azedos, não me digas que nunca sentiste, uma força a crescer-te nos dedos, e uma raiva a nascer-te nos dentes, não me digas que não me compreendes. Que força é essa, que força é essa, que traz os meus braços? Que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Evita trabalhar o dia inteiro Construir as cidades para os outros Carregar pedras de desperdiçar Muita força para pouco dinheiro Evita trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro Muita força é essa, que força é essa, que traz os meus braços? Estou meçando com o controle da situação política Que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Com leis que lhe são favoráveis, impactos que a beneficiam, polícia que a protege, a burguesia exerce uma verdadeira ditadura e impõe a sua exploração através do Estado, seja qual for o regime.